Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o uso do calor e do frio para tratamento como recurso fisioterapêutico. Vocês sabem o que é termoterapia e crioterapia? Não? Então eu vou ensinar para vocês. Roda a vinheta! Então, a termoterapia, ela ajuda a fazer a vasodilatação. Consequentemente, isso aumenta, gera o maior fluxo sanguíneo na região. Então ela é indicada para alívio de dor, para melhorar o arco de movimento, para contraturas, melhorar o metabolismo, para rigidez articular e também espasmos musculares. As contraindicações são quando na região está quente, que tem o calor. Quando tem rubor, que está avermelhado. Também quando tem febre, trombose, hipertensão descontrolada, quando a pessoa não controla a hipertensão com uso de medicamento, também não é indicado que faça o uso do calor. Também não é indicado quando você tem lesões na pele, processos infecciosos e inflamatórios. Você pode utilizar aquelas bolsinhas de gel que tem na farmácia, que você acha em alguns lugares que ela tem gel dentro e esquentar no micro-ondas ou fazer ela em banho-maria numa panela com água e ferver, enfim. Ou então você pode pegar um paninho qualquer, se você não tiver, pegar um paninho, você pode esquentar a água ou no fogão ou no micro-ondas e colocar esse paninho dentro da água, torcer e coloca no local que você quer fazer a anogesia. Isso é bem legal também de se fazer uma alternativa. Agora vem o queridinho, o uso do frio. Gente, o uso do frio é sempre o principal, assim, a primeira coisa que a pessoa pensa. Ah, machucou, contundiu, teve uma torção, enfim, gelo. Mas é gelo. Só que o gelo nem sempre é indicado para todas as pessoas, você sabia? Então vou contar para vocês agora por que não é tão indicado assim. Como eu havia dito, você pode fazer em entorce, em luxações, em contusões, dor, em processos agudos, né? Quando você tem uma lesão aguda. Ah, acabou de se machucar, você coloca gelo. O ideal, como primeira tática, primeira técnica fisioterapêutica é o conceito Price. Vocês sabem o que é o conceito Price? Vou ensinar para vocês agora, peraí. Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação do membro. É ótimo, é a primeira medida a ser tomada quando você tem alguma lesão. A utilização do gelo, da compressa com gelo, enfim, é super legal de se usar, mas você não pode ultrapassar os 30 minutos, né? Por conta das contraindicações. O ideal é você fazer entre 20 e 30 minutos, tá? Pode fazer de duas, três, quatro vezes ao dia. As contraindicações são as doenças de Renault, as doenças de hematóides, quem tem muita sensibilidade ao frio, quando tem um tecido inflamado ou infectado, feridas abertas e quando você tem algum problema, algum comprometimento circulatório. Não é legal fazer o frio porque justamente ele faz a vasoconstrição e diminui o fluxo sanguíneo naquela região. Então, um cuidado que eu falo pra vocês sobre o uso do gelo é não exceder o tempo de uso, porque pode ser prejudicial, combinado? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Foi só um bate-papo entre o calor e o frio. Quero saber com vocês, e aí? O que vocês preferem? Calor ou frio? Me conta, quero saber. Escreve aqui embaixo. Não esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.